Agora são 3 horas e 30 minutos, nós estamos acompanhando aqui a Polícia Militar a Rotam e nós estamos aqui próximo à agência do Banco Santander e a movimentação aqui é bastante grande, a Polícia Militar está acompanhando aqui as informações e pelo que nós estamos vendo, uma forte fumaça, uma fumaça muito densa sai de dentro da agência do Banco Santander e o que chama a atenção é que os policiais estão bem próximo à agência do Santander olha só para vocês acompanharem aqui, os policiais estão todos armados com o escudo e o que está acontecendo lá, nós ainda não sabemos o que está acontecendo nós não sabemos, foi interditado aqui a rua um veículo passando aqui nós estamos um tanto quanto preocupados com o que está acontecendo aqui a Polícia lá na frente, vamos ficar aqui mais de longe, atrás de um poste aqui o carro está fazendo ali a movimentação dele e nós estamos aí acompanhando o trabalho da Polícia, a Polícia num canto aqui, olha só uma grande movimentação policial marcou a madrugada da última sexta-feira os policiais militares cercaram a agência do Banco Santander em Campo Morão e houve momentos de tensão com técnicas de invasão de risco e contenção vários policiais estiveram no local depois que o alarme da agência disparou na sequência, uma grande nuvem de fumaça tomou a agência principalmente a área dos caixas eletrônicos no monitoramento das imagens de segurança foi possível visualizar um veículo Fiat Uno branco onde estavam três elementos um deles foi flagrado nas imagens chutando a porta de estabelecimento os policiais entraram no local rapidamente mas nada foi violado, levado ou danificado em sequência, a Polícia Militar acabou prendendo os elementos envolvidos na possível tentativa de arrombamento a Polícia Civil vai investigar o caso nós estivemos lá no local acionamos aí as equipes tanto do primeiro perímetro como também do segundo perímetro todos os municípios que fazem parte da jurisdição do batalhão foram os seus devidos pontos para a contenção, revista de todos os casos que pudessem sair não só do município mas que já estivesse em cidades circunstâncias vizinhas bom, o plano é muito complexo e envolve muitas outras autoridades Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Estadual, entre outros então nós concitamos a todas as pessoas que quando depararem com uma situação dessa em uma agência bancária que respeite o isolamento o isolamento é feito para preservar a sua integridade física nós tivemos grandes transtornos com pessoas que mesmo com isolamento queriam adentrar as suas residências e esqueceram que nós como entes do Estado estávamos única e exclusivamente preocupados com a sua segurança e daí ainda mais eu quero entrar e se lá tivesse um explosivo a sua segurança e toda aquela região estaria comprometida então a gente pede a todos os senhores e senhoras que estão nos ouvindo que acate o isolamento o isolamento é para preservar a sua vida e dos seus amores a gente pede também as pessoas que depararem com qualquer situação de disparo de cortina de fumaça numa agência bancária que a única coisa que faça é ligar 190 não adentre não adentre é uma agência bancária nós vimos aí nas filmagens é uma das pessoas que estavam naquele veículo chutando a porta praticando um ato de vandalismo entrando dentro nós não sabemos a essência somente o processo legal vai dizer se eles tinham outra intenção ou não eu acredito plenamente que não tinham que queriam só ver o que estava acontecendo mas deixaram de seguir alguns propósitos legais quais são eles ligaram o 90 entraram chutando a uma agência bancária e daí foram embora não ligaram para ninguém e daí ficou aquele fantasma do que realmente aconteceu ou não aconteceu eu acredito piamente que realmente eles não tenham nenhum nexo de causalidade ao instinto criminal pelo contrário mas pecaram em não ligar o 90 adentraram de forma de forma brusca chutando a porta para adentrar e daí com o sistema de câmara dos vizinhos nós rapidamente nos mobilizamos toda a região para poder encontrá-los é bem verdade que a gente precisa se unificar para que essa informação chegue rápido foi fundamental que os meios de comunicações pudessem avisar a toda a população que estava acontecendo um fato criminoso naquele momento até então não detectado para que a gente pudesse conter o cordão de isolamento e que as pessoas circulassem por outros ambientes para que a gente então pudesse tomar as medidas legais comandante o que mais foi comentado em grupos de mensagens era a questão do simulado todos acreditavam que ele estava correndo o simulado ali no Banco Santander ou na verdade o simulado vai ocorrer ainda o nosso simulado deve acontecer no dia 22 então foi um grande laboratório para nós como polícia militar em buscar ali mecanismos de nos adaptar ali aos acionamentos tanto da cortina de fumaça como o contato rapidamente com a central de vigilância do banco para que a gente possa ter uma consciência situacional e o primeiro grupo que é a nossa rotam que vai fazer a varredura antibomba possa ter fazê-la isso com excelência para que a gente possa acionar cumprir os protocolos que é o acionamento do esquadrão antibomba responsáveis pelo banco foram também orientados porque essa situação aconteceu duas vezes nessa cortina de fumaça a gente tem feito um contato com a central de inteligência e também de monitoramento dos bancos para que o comandante já que no protocolo prevê que é o comandante do teatro de operações é o comandante do batalhão que ele faça esse contato rapidamente e daí o sistema de vigilância possa reaver as imagens e assessorar a primeira intervenção que é da rotam para entrar mesmo ainda com a cortina de fumaça para detectar algum objeto ou algum artefato explosivo que ali ainda esteja para que as providências técnicas possam ser tomadas Outro ponto importante é que três pessoas foram presas depois suspeitas de terem praticado esse vandalismo Elas foram detidas porque o sistema de monitoramento é bem evidente mostra eles chutando a porta adentrando ao banco e até então nós não tínhamos essa consciência situacional do que aconteceu o banco ainda não tinha nos repassado as imagens as imagens foram dos vizinhos essas pessoas foram encaminhadas para prestar o devido esclarecimento e tenho certeza que o processo legal vai esclarecer qual era a intenção ou não deles mas a gente pede novamente não adentre uma agência bancária que esteja sob cortina de fumaça ou não adentre uma agência bancária depois das 22 horas que é o horário de atendimentos após esse horário com certeza vai acionar os sistemas de segurança de segurança de segurança Obrigado.